A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . e eu não gostava, e ação. chame, calinou a virgola. e aqui é coitinha? e aqui é coitinha? ok, asco, 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 asco. já asco! e foi que casual? eu não vou dar isso. é isso aí? Obrigado. 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 De novo. Obrigado. De novo a faça ovo. Obrigado. Obrigado. Com licença. Vamos cá, vamos cá. Vamos lá, doura a 4ª, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É tudo isso. É muito bom. Sim, 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 sim. Amém. Amém. Amém.